Antes de iniciarmos a nossa mensagem, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem com no mínimo três pessoas que estejam precisando de ouvi-la. Eu tenho certeza absoluta que o Criador, que a espiritualidade vai te abençoar grandemente nesse dia ou nos próximos dias. O problema que te preocupa talvez pareça excessivamente amargo ao seu coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto a alguém. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala, serve e ora. A prece te renovará energias, o trabalho te auxiliará, Deus não nos abandonará. Faz silêncio e não te queixes, alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. E por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Chico Xavier Chico Xavier